Ah, tô quase ganhando de você. Ah, mas não vai ganhar nunca, otário. Só eu sei jogar esse jogo. Tem certeza? Então pega esse especial. Ah, quer saber? Perdeu a graça jogar. Ah, você não era todo bonzão desse jogo. Bredê, bora lá. Ah, né? Sei. Melhor que você, sim. Então por que perdeu pra mim? É que eu tô com sono já. Uhum, tô sabendo. Galera, vocês viram algum sinal da Beta, do Tails, do Junior? Não, por quê? É que eu tô achando um pouco estranho. Já são duas da manhã e eles não voltaram. É, tá bem estranho mesmo. É, ela disse que ia naquele lugar que a gente derrotou a Indominus, porque ela disse que foi inaugurada uma nova praça por ali. Verdade, depois que a Indominus Rex morreu, várias coisas mudaram. Principalmente aquela cidade totalmente abandonada. Bem, a gente poderia se mudar pra lá de volta, né? Ótima ideia. Então, já sei. Amanhã, bem cerdinho, a gente acorda o pessoal e já vai direto pra lá. Beleza? Ok. Então vamos dormir. Vamos. Peraí. Onde a gente tá? Hum, como assim? Onde a gente tá? A gente tá em casa. Peraí, a gente não tá em casa. É, eu percebi, Blue. Eu já te disse que meu nome não é Blue? O meu nome é Beta. O nome da minha mãe é Blue. Ah, é, porque eu esqueço. Vocês são muito parecidas. É verdade. Mas como a gente veio parar aqui? Ah, eu lembro onde a gente tá. A Indominus Rex atacou a gente. Não sei porque ela não nos matou. Ah, agora eu me lembrei. É, mas cadê aquele Parasololofo? Eu acho que ele também não tava... Eu acho que ele não tava morto. Eu acho que ele tava desmaiado ou algo parecido. Ou a Indominus Rex, ele levou ele. Ou devorou ele também. É, pode ter sido isso também. Mas uma dúvida que não quer sair da minha cabeça. Como a Indominus reviveu? Provavelmente foi aquele Baryonyx que tava com ela. Ah, pode ter sido também. Ai meu Deus, o que será que é isso? Ai meu Deus, Blue. O que é aquilo? Ah, é só o Junior. Ah tá, que susto. Pensava que era a Indominus. Não vou nem agradecer. Eu salvei a vida de vocês. A Indominus Rex ia matar vocês. Ah é? Obrigado, Junior. Mas, peraí. A Indominus Rex é muito poderosa. Como você conseguiu enfrentar ela? Você ainda é muito jovem. Eu sou um Tiranossauro Rex. Posso ser jovem, mas ainda assim sou muito forte. Eu consegui dar um susto nela. Um espanto. E ela saiu. Pra outro lugar. A gente até travou uma batalha juntos. Mas durou acho que uns 10 segundinhos. Porque ela... Ela transportou para outro canto. Peraí. A Indominus não teletransportava quando a gente enfrentou ela da última vez. Tá muito estranho isso. Ela deve ter aprendido um truque novo. Não é possível. Eu lembro que ela não tinha isso também. Sinistro. Então, vamos para casa? Vamos. Por favor. Não me coma. Eu ainda tenho muitas entregas para fazer. E também tenho muito a viver. Agora eu ganhei o tempo para fugir. É sério que eu vim parar nesse lugar de novo? Esse lugar me traz... Peraí. Quem é você? Eu que pergunto. Quem é você? Peraí. Outra Indominus. É sério. Essa deve ser Indominus de outro universo. Porque eu sou a única deste universo. Não. Na verdade não. Eu sou a Indominus desse universo. Só poderá existir como a Indominus desse universo. Isto aí, foge mesmo. Só poderá existir como a Indominus desse universo. E essa Indominus... Sou eu. Pera, 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 pera. Parece que eu sou a única nesse universo. Eu tive uma ideia. E se eu reunisse todas as Indominus Rex de todos os universos para acabar... para acabar com aqueles babacas. Fiquem quietos. Ela não pode nos ver aqui. Peraí. Eu ouvi alguém falando. Ora, ora. Vejo que encontrei vocês. E aí E aí E aí Obrigado.